O Grêmio Literário cumpriu ao longo da sua história três importantes funções. A função da integração social e da promoção da boa integração dos portugueses na vida cívica e institucional do importante Estado do Pará. Em segundo lugar cumpriu uma função de cidadania na medida em que ao valorizar a cultura, a literatura, a promoção da língua e da nossa identidade auxiliou na afirmação dos valores essenciais da comunidade luso-brasileira, afirmando-se como um importante esteio dessa comunidade luso-brasileira. E em terceiro lugar porque foi capaz de se transformar e de inovar abrindo as suas portas ao recreio, ao lazer, ao desporto e à juventude foi capaz de garantir a perpetuidade dos seus objetivos, da sua missão no tempo. É uma instituição que é muito respeitada pelas autoridades locais, que tem um património muito importante cultural, material e imaterial mas que sabe ser fator de agregação, que está sempre pronta e disponível para apoiar outras instituições e associações portuguesas para dialogar com as autoridades brasileiras e do Estado do Pará. É muito importante para o nosso Grêmio, que fez 150 anos, receber uma ordem do mérito do Presidente da República. Somente 67 instituições do mundo todo receberam essa ordem do mérito assinada pelo Presidente da República de Portugal, Dr. Marcelo Souza. E o Grêmio acaba de receber, através das mãos do Secretário de Estado das Comunidades Luzes Brasileiras, José Luiz Carneiro a ordem do mérito ortogada pelo excelentíssimo Sr. Presidente da República de Portugal, Marcelo Souza. Os 9 mil sócios do Grêmio podem se orgulhar disso. O Grêmio, cada dia que passa, fica muito grande, fica muito conhecido no mundo todo porque é uma agregação de 150 anos, uma agregação que tem os méritos e uma prova disso, o governo português acaba de otorgar essa ordem do mérito.